Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é uma collab de receitas de Páscoa, que eu organizei com algumas amigas, tá? Eu vou dizer as participantes que vão participar dessa collab. É uma collab bem deliciosa, cada mãe fazia a sua receitinha que escolheu, tá bom? E fica acompanhando o vídeo até o final, que eu vou fazer umas deliciosas bolachinhas de Páscoa, formatos de coelhinho e de coraçãozinho, tá bom? Deixa seu joinha aí pra mim, tá bom? Então, eu vou dizer as participantes. Fabi, Rosiana Oficial, Glória Colares, Cantinho Lisângela e Família, Lícia Santos, Família Correia Antônio e as Aventuras de ZVK. Eu vou deixar o arroba, o cantinho de cada uma delas na descrição do vídeo, que depois que vocês assistirem o meu vídeo aqui, vocês vão lá ver o vídeo das amigas, tá bom? Certinho, então? Combinado? Então, vamos lá ver a minha receitinha aqui, ó, vai ficar uma delícia. Vamos lá, então. Feliz Páscoa para todos. Vamos usar a receitinha pra fazer minhas bolachinhas caseiras. Vou estar usando essa vasilha, vou usar farinha de trigo, aqui tem meio pacote de um quilo, não sei se eu vou usar tudo, vou ver ainda. Aqui tem duas xícaras de açúcar, dessas xícaras aqui, ó, duas xícaras de açúcar, aqui chocolate em pó, um pote de nata, tá cheinho o pote. Vou usar também aqui um pacotinho de fermento de bolo, de 11 gramas, e vou estar usando também ovos, vou usar 6 ovos, tá? Aqui, gente, coelhinho, eu tinha colocado chocolate, pra quem assistiu o vídeo do cantinho do café, né? Mas o chocolate já foi, todas as crianças já comeram, eu também já comi. Aí, então, agora aqui tá os ovos, né? Mas eu vou estar comprando pra colocar mais aqui pra Páscoa, pra elas crianças comerem, né? Pra mim também. E aqui a forminha, que eu vou estar moldando, né, modelando, formato de coelhinho, aqui tem um coelhinho grandinho, aqui tem um coelhinho pequenininho, ó. Aqui o coração, ó, formato do coração, vai ficar bem legal as bolachinhas, bem gostosa. Aqui vou estar usando também a garrafa pra espichar a massa, eu tenho o cilindro, mas eu não vou usar o cilindro, vou espichar aqui na mesa mesmo, e vai ficar bom também. Então, vamos lá o passo a passo das bolachinhas de Páscoa no sabor de nata. E já peço, deixe seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Vamos lá fazer as bolachinhas de Páscoa, então? Então, vamos lá, vou começar quebrando os ovos, eu vou colocar um por um nesse potinho, antes de largar nessa varinha aqui, tá bom? Porque vai que esteja bom estragado. Então, seis ovos, um, dois, esses ovos são bem grandes, três, quatro, cinco, Será que eu sei contar ainda? Ah, é. Agora o último. Feito. Graças a Deus, os ovos estão todos bons, ó. Todos bons, não tem nenhum estragado. Deixa eu colocar mais pra frente, assim, a câmera, né, o celular, ó. Aqui, então, tá os seis ovos, tá? Aí, agora que eu vou colocar as duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Vou dar uma misturada aqui. Com uma colher, assim mesmo. Pra desmanchar bem, né, a gema aqui, ficar bem misturadinha. Eu tenho um poê ali, não quis pegar ele. Na verdade, eu não lembrei de pegar ele, tô mexendo com a colher mesmo. E a minha colher de madeira, não sendo que foi de novo, vou procurar ela. Então, gente, depois de ter misturado aqui... Misturar mais um pouco. Pronto, agora tá misturado. Agora eu vou colocar aqui a nata. Um potinho de nata, um potinho, um potão, ó. Essa nata aqui tem 300 gramas, ó. 300 gramas de nata, então eu vou colocar aqui. Ai, que delícia. Eu gosto muito de bolacha com gostinho de nata. Aí, por isso que eu resolvi fazer nesse sabor, né, que eu gosto bastante. Aí, então, um potinho bem cheinho de nata, tá bom? Arrapar bem o toque aqui. Tem que aproveitar tudo, né, gente? Por isso que faz coisa, não dá pra desperdiçar nada. Então, vamos arrapar bem o potinho. Pronto. Agora vamos misturar de novo aqui. Deixa bem misturado. Olha, gente, que legal que fica, olha. Olha. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui o fermento. Que é um pacotinho cheio, né, de fermento para bolo. Misturar aqui de novo, mais um pouquinho. Depois de café por aqui, você começa as bolachinhas. Não tomei café ainda. Aí, já que eu vou fazer, já vou aproveitar e pular um cafezinho com as bolachinhas, né. Ó, gente, prontinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar farinha de trigo aqui. Até a massa dar o ponto, tá? Vocês viram? Eu não usei água, eu não usei leite. Não usei nenhum desses dois. Eu vou colocar só farinha aqui agora, até a massa dar o ponto. Até ficar no ponto que eu quero que ela fique, tá? Aí, vou colocar aqui. Vou misturar. Agora, eu vou ter que meter a mão na massa, como se diz. Aí, você fica acompanhando bem certinho o vídeo, tá? Que eu vou deixar a massa agora num ponto, tá bom? Meio molinho. Quando eu tiver um ponto meio molinho, eu vou tá colocando o chocolate em pó numa parte da massa. E aí, depois, na outra parte da massa, eu vou deixar só a farinha... Acrescentar só a farinha branca pra ficar o ponto certinho. Porque eu quero fazer bolachinha branca e bolachinhas de chocolate, tá bom? Então, vocês fiquem acompanhando passo a passo aí pra vocês entenderem a minha receitinha. Se pular o vídeo, eu não vou entender. Agora, vamos aqui com a mão na massa. Olha, gente. Misturando tudo aqui, né? Aí, vou acrescentando a farinha conforme eu vejo que seja necessário. Recomendo vocês tirar a nata da geladeira um pouco antes, tá? Eu esqueci, acabei não tirando. Aí, agora que a massa ficou bem geladinha... E o bom é deixar ela em temperatura ambiente, até por causa do fermento, né? Mas aí, pra vocês fazerem, vocês pegam e deixem em temperatura ambiente, tá bom? Deixa a nata fora. Mas, creio que vai dar tudo certo, não vai dar nada de errado. Vai ficar bom lá no bolachinho. Ó, gente, vai ir bastante farinha. Eu até peguei outro pacotinho ali, tá aqui em cima, aqui na minha frente, aqui o pacotinho. Se precisar de mais farinha, né? Porque aqui só tinha meio pacotinho de um quilo. No caso, são 500 gramas, né? Aí, se precisar mais, eu vou pegar mais farinha ali pra colocar. E, gente, eu tô achando que vai render bastante essa receitinha aqui. Vai dar bastante bolachinho. Ó, vai tudo isso aqui. E eu acho que tem que abrir outro pacote ainda, vamos ver. Eu vou misturar aqui, gente, eu vou deixar ela num ponto, tá bom? E já volto com vocês mostrando como é que vai ficar, como é que eu vou fazer, tá bom? Coloquei mais farinha, queria acrescentar bastantinha farinha ainda, né? Pra ficar no ponto ela. Aí, aqui, ó, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá assim, ó. Aí, agora, como eu falei, deixei ela meio molinha ainda, né? Meio molzinho. Aí, vou dividir aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou colocar mais farinha ainda. Eu quero que ela fique um pouquinho mais firme, tá bom? E nessa parte aqui, eu vou colocar o chocolate em pó. Aí, ela vai ficar conforme eu quero que ela fique. Deixa eu colocar aqui. Tá bom? Vai dar bastante bolachinho. Então, aqui nessa parte, ó. Nessa aqui. Deixa eu colocar aqui dentro desse pote, esse outro pedaço. Nessa aqui, eu vou colocar mais farinha ainda. Pra ficar no pontinho certo. Minha mesa tá cheia de farinha. Graças a Deus. Ó, agora tá quase ficando. Gente, pensa numa massa cheirosa que tá. Bem cheirosinha. E ficou uma massa bem bonita, bem amarelinha. Não sei se no vídeo vai parecer como tá aqui. Mas, ela ficou uma massa muito linda. Aí, agora... Vou deixar ela assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Assim, pra que ela fique, ó. Agora, ficou no ponto certo. E essa aqui, agora, eu vou colocar aqui na bacia, pra mim colocar o chocolate, né. Porque eu quero que ela fique marronzinha, né. Vou colocar aqui. O Samuelzinho, que acordou agora, hoje não tinha creche. É Samuel. Ele que tossiu ali um pouquinho. Aí, vamos colocar. Olha, gente. Essa aqui vai ficar de chocolate, ó. Vou colocar mais um pouco. E vai dar bastante bolachinha. Viu, Samuel? Bastante bolachinha. Aí, eu vou colocando chocolate nela aqui, até ela ficar... Certinho. Aí, já volto com vocês. Prontinho. Olha como é que ficou a massa de chocolate. Fui largando o chocolate aos poucos, né. E fui misturando, olha. Como é que ficou. Aí, então, agora aqui eu tenho a massa de chocolate. E aqui eu tenho a massa branca, né. Olha, gente, que lindo que ficou essa massa, ó. Agora, eu vou espichar aqui na mesa. Aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá. Vou espichando. E vamos lá para fazer nossas bolachinhas, colocar elas pra assar. E tenho certeza que vai ficar uma delícia. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que gracinha que tá ficando, ó. A massa ficou ótima pra lidar com ela. Aqui o coelhinho. Vou tirar ele. Olha, gente, que amor. Aí, eu tô colocando aqui na forma já pra mim colocar pra assar. Ó. Vou encher essa forma, depois vou colocar pra assar. Enchi uma forma, olha que amor. Aí, eu vou colocar pra assar esses aqui. Aqui o forno, já liguei ele. Aqui tá 30 minutos, aqui tá 150 graus, né. Mas eu não sei se vai 30 minutos, mais ou menos. Vamos ver ainda como é que vai ser. Aí, eu falo pra vocês, que depende muito do forno, né. Vou colocar aqui. Seu Samuel tá aqui querendo comer os coelhinhos, já. E ele quer que eu faça logo de chocolate. Vou fazer de chocolate alguns coelhinhos, alguns corações também. Aqui eu vou ver como é que eu vou fazer ainda. Não vai demorar muito pra assar, ó. Porque elas não ficaram, assim, muito grossas a massa, ó. Ficou tipo umas bolachinhas, uns biscoitinhos, né. Mas aí, eu falo certinho, tantos minutinhos, vai ficar assando aqui no meu forno. E aqui, agora, resolvi fazer uns corações brancos. Bem grandinho esse coração, olha. Já, já a mãe faz com a massa de chocolate, tá, Samuel? O Samuel é louco pra mim fazer com a massa de chocolate. Ó. Ficou uns corações bem grandes. Vou colocar aqui. Colocar aqui na forma de coração. Né, Samuel? Ó, esse aqui é um pouquinho da massa de chocolate, tá, gente, ó, tá? Colocar aqui, mexer essa forma. Enquanto assa aquelas, né, já vou fazendo mais aqui. Aproveitando a massa, né, nos cantinhos, que nem eu fiz os corações ali, né. Aí, aqui, já não ia que abrir outro coração. Aí, eu pego e faço assim, ó. Aproveita os cantinhos, né, que já dá pra fazer outro molda. E aí, aqui, ó. Nessa forma, vou colocar um pouquinho de coelhinho também. Tá rindo de mim aqui agora? Eu tava fazendo só com o coelhinho grande. E eu tinha esquecido que tinha o pequenininho, ó. Pobrezinho. Aí, vou aproveitar pra fazer aqui também, nesse espaço, com o pequenininho. Vamos ver a diferença dele pro outro coelhinho. Já mostro pra vocês. Olha. Ó, esse aqui é assim. Ó, mais pequenininho mesmo. Esse aqui é mais grandinho, ó. Olha que amor que fica, ó, pequenininho. Olha que bonitinho. É bom lidar com farinha, lidar com massa. Olha aqui, fez mais duas formas cheinhas, ó. Aqui deu 30 minutinhos. A receita no forno desligou. Vamos tirar pra ver como é que ficou. Gente, pense o cheirinho gostoso que tá aqui. Pense no cheirinho bom. Olha que delícia. Vou colocar essa outra forma lá. Vou colocar essa aqui. Que agora vai mais rápido pra assar, né? Porque agora o forno já tá quente. Então, vou colocar 20 minutinhos. Ou nem isso, eu acho que vai dar. Antes, na primeira fornada, deu 30 minutinhos, né? Porque o forno tava frio. Então, agora, como o forno já tá quente, eu acho que agora vai ser mais rápido. Eu coloquei 20 aqui, mas aí eu vou cuidar. Se eu ver que vai ser menos, aí eu desligo. Tá bom? Vamos ver como é que ficou. Vou tirar aqui. Olha, gente. Eu nem untei a forma. Só coloquei as bolachinhas. Aí não grudou, olha. Olha que bonitinhos que ficaram os bolinhos. Olha, gente. Que lindo que ficou. Não gruda na forma. Ela sai bem fácil. Pra você ver se tá no ponto certo, você vai olhar, né? Na forma, sempre. Aí, quando estiver assim ao redor, ó. Que nem tá aqui, ó. Moreninho, ó. É porque já tá... Já tá certo, né? Pra tirar. Deixa eu experimentar uma aqui. Hum! Muito bom. Hum! Ficaram ótimas. Muito bom mesmo. Tem mais um pouquinho de massa aqui da branca pra me espichar ainda. Ó. Aí, depois, eu vou fazer do chocolate. A do chocolate vai ficar um pouquinho mais doce que essa aqui, né? Porque eu acrescentei o chocolate em pó. Mas não tem importância. Tá tudo bem. Essa aqui ficou bem docinha também. Tá bem gostosa. Muito bom, gente. Hum! Delícia. Tinha também feia, Samuel? Experimenta. E daí diz aqui no vídeo aqui, ó. se tá bom. Tá bom. Gostou? Hum! Agora a mãe vai fazer de chocolate, tá? Hum! Olha aqui. Olha aqui, Samuel. Vou pegar duas pra não comer. Vou pegar duas? Gostou bastante? Uhum. Tchau, 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 tchau. Uma forma, agora fiz os coelhinhos de chocolate, que só eu tava aqui pedindo. Olha, gente, aí agora eu vou fazer mais, né, que tem mais massa aqui, ó. E vamos lá. Mais uma formada pronta. Olha que delícia. Já vou colocar essa outra aqui pra assar. Tem os coelhinhos de chocolate. Aqui tem os coraçãozinhos de chocolate. Não, coraçãozinho branco. Eu, nesse tamanho, vou experimentar a bolachinha de chocolate. de coelhinho, né? Nossa, ele é claro do mano, né? Pega a sua do chocolate. Diz oi, Aninha. Oi. Pega a do chocolate, Samuel. Pega o Aninha. Experimenta e diz o que vocês acharam se ficou bom. Hum. Muito bom. Que nota, Samuel? 20. E tu, Aná? 10. 20. Terminei de assar as bolachas. Olha como rendeu. A gente deu bastante bolacha. Deu essa vasilha aqui cheinha. Olha. Aqui tem essas no pratinho ainda. Agora eu vou tomar um cafezinho. E acabando de ver meu vídeo, vocês vão no cantinho das amigas, tá? Que eu vou deixar o cantinho de cada uma delas na descrição do vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, dessas bolachinhas de Páscoa. que ficaram deliciosas. A de chocolate e a branquinha, né? O sabor de nata. Ficaram ótimas. Olha que delícia. A criançada vai fazer a festa, né? Olha, muita bolachinha. Muita mesmo. Olha que delícia. Hum. Ficaram ótimas. Tchau. Feliz Páscoa para todos vocês. Fiquem com Deus. A Ficaram ótimas. Obrigado.